Olá gente, dia 6 de julho, domingo de sol, nesse maravilhoso cenário para uma cidade que é o Rio de Janeiro. Começamos mais uma campanha eleitoral, esse ano eu venho para deputado estadual, meu número é 50123. Você pode entrar no nosso site e descobrir como você pode participar da campanha. É muito importante que a gente faça uma campanha de rua e de rede, como foi em 2012. Que você participe, que você possa dar ideias, que você seja autor, que você seja sujeito, protagonista dessa história. Venha com a gente construir mais uma luta política do Rio, é uma nova primavera que se inicia e você é fundamental nisso. Grande abraço. 51, 2, 3, é fresco.